Felizmente, ser nerd está se tornando um adjetivo positivo hoje em dia, né? Antigamente as pessoas eram mais zoadas por causa disso, mas hoje é uma coisa assim muito mais comum e eu tenho muito orgulho de dizer que eu sou nerd. O ser nerd hoje, ele deu uma mudada com relação ao passado. Antes o nerd era aquela pessoa de óculos, escola, que ficava só informado nos livros, antissocial, não conversava com ninguém. E acho que isso foi evoluindo ao longo dos anos. Hoje o nerd já não é mais isso. O nerd é aquela pessoa, o geek, o nerd é aquela pessoa que gosta de filmes, que assiste desenhos animados, lê quadrinhos, mangás, animes. A questão de comemorar o orgulho nerd é a gente comemorar que hoje é tão aberto e tão aceitável. Gosto de jogos, eu adoro esses filmes de super-herói. E acaba que a comunidade é muito receptiva no final das contas. Na minha visão a internet acabou aproximando as pessoas. Então antes era aquilo, era você, no seu bairro, você lia uma revistinha em quadrinhos e às vezes no seu bairro você era o único. E isso fazia você achar que você era o único. Na sua escola também não tinha muita gente, então era uma coisa muito menor. Mas quando a internet você pôde se conectar com pessoas de outros estados, de outros cantos da sua cidade, e enfim, ver que... Nossa, peraí, não sou só eu que curto isso, tem mais pessoas que curtem. A personagem que eu tô usando hoje é a Judy Hopps, do filme Zootopia. Ela é uma coelha que o sonho dela é ser policial. Eu escolho os personagens pela forma como eu me ligo a eles, sabe? Eu acho a Judy muito sonhadora e eu sou uma pessoa muito assim. O CineCosplay é um evento que nasceu pra celebrar a cultura nerd. Então a ideia é reunir toda a galera nerd de Brasília, ocupar o Pier 21. E também não é só cosplay que eu entro no evento, a gente vai ter também palestras, bate-papos, exposições, vamos ter shows. Então assim, vai ser um evento bem legal. A ideia é celebrar esse ser nerd ou ser geek. Tchau, tchau. Legenda Adriana Zanotto